Ganhar o Pirca eu vou apoiar, fazer uma festa linda, é a alegria do meu coração, quando vejo o meu leão. Pra falar do Serrano, pra mim é uma paixão muito grande, porque a minha família, meu bisavô era dono desse terreno, que chamava André Lepes, então ele vendeu uma parte, doou a outra, aqui meu pai foi goleiro nos anos 30, e eu vi o estado ser reconstruído em 78, quando entrou no profissionalismo, e acompanhei todo aquele crescimento meteórico que o Serrano teve, do nada do futebol profissional, para ganhar dos grandes clubes. Meu pai e minha mãe se conheceram no bairro aqui do Serrano, então de certa forma o Serrano faz parte da minha vida, talvez se não fosse ele eu não estava nem aqui hoje. Todos aqueles aqui de Petrópolis que gostam de futebol, com certeza tem um carinho muito especial pelo Serrano. Então sempre ficou aquele encanto, principalmente pela história que o Serrano fez no passado na década de 80, principalmente ganhando do Flamengo, do Zico, tirando o tetracampeonato deles aqui com o gol de Napolim. Então acho que isso sempre encantou, qualquer garoto que sonhou em ser jogador de futebol, e saber que tem um clube com tanta história dentro da própria cidade, acho que sempre me marcou muito, acho que foi o que me fez ter essa alavancada para torcer com o clube. Eu quando fui no garoto vim aqui com meu pai, ele que é o cara que me apresentou esse clube, que apresentou esse clube ao meu coração, é uma coisa muito importante para mim, eu gosto de estar aqui com todo mundo. E a gente sabe que o Serrano em Petrópolis é muito forte. Quando subi a Serras, os adversários começaram a ver a torcida, começaram a tremer. A gente teve a melhor média de público da terceira divisão do Cariola. A melhor média de público, e aí a gente viu que o Serrano não dava para acreditar, começou a ganhar uma, duas, e aí a gente foi empurrando, 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 até aquele jogo do Acesso, que foi o grande, o jogo ficou marcado aqui no ano passado. Público, acho que mais de mil pessoas, né? E aí foi o jogo do Acesso, foi explodir o estádio. Acho que a cidade voltou a sorrir com o Serrano, né? Porque há muito tempo a gente não via aquele público aqui, o pessoal delirando com o Serrano, era foguete, bandeira. E a nossa torcida, a Império, a gente busca apoiar o tempo todo, ir onde o Serrano for, nos jogos fora de casa, nos jogos aqui, sem dúvida a gente vai estar aqui, pode ter certeza, sempre balançando a bandeira e cantando os 90 minutos, sempre que der. Quase como todo mundo tem um outro clube, eu tenho um clube em São Paulo, não é aqui no Rio. Eu sou torcedor fanático pelo Serrano e pela Portuguesa de São Paulo, é o meu clube do coração, entendeu? Eu não torço para nenhum outro time no Rio, torço para o Serrano, e pelos campeonatos aí afora, eu torço para a Portuguesa, que é o meu clube do coração, que o meu pai me ensinou. Me ensinou, não. Ele passou a paixão dele para mim. Mas o Serrano, para mim, sinceramente, se ele jogar contra esse meu clube, eu sou um serranista. Embora amando muito todos os clubes, gosto muito do futebol, mas o Serrano, para mim, é o que eu costumo dizer, a minha alma é uma alma azul mesmo. Desde garoto, eu vim aqui com meu pai, entendeu? Nos últimos anos em que o Serrano disputou, então ele representa, cara, a última esperança da cidade no esporte. Cavada! 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 Quando ele caiu em 81, foi um dos últimos a sair, entendeu? Foi um dos últimos a deixar. Empatou aqui com o Americano, caímos e não subiu mais, entendeu? Você, para o Serrano, é algo acima de vitórias e derrotas, entendeu? Eu não sou mais do que nada, nem menos do que nada. Amor não se mede, mas eu tenho alguma coisa aqui dentro, cara. Alguma coisa que me chama para cá. Quando eu estou aqui, eu me sinto bem, me sinto feliz, ganhando, perdendo. Quando você torce para um time pequeno, você sabe que você vai perder mais do que vai ganhar. E isso continua me movendo, me entristecia quando o Serrano parava, 3, 4 anos. E agora com esse retorno aí com a frente azul e com o presidente China, a gente tem uma esperança outra vez, de ver o Serrano grande novamente. Aqui é Serrano e camisa com história não morre. Camisa com história não morre. Não morre com nies perguntas ou não. E agora com esta reputação que eu não se esse o tamo hoje,